Não funciona bem assim A priori se a fiscalização Tem dúvida quanto ao laudo técnico Ela pede uma complementação Do laudo técnico Então ela pede uma complementação Até inclusive Isso é um processo muito comum no judiciário Você faz um laudo técnico Aí claro, surgem dúvidas Em função do que está no laudo técnico Aí se pede uma complementação Ou, por exemplo A fiscalização recebeu o laudo técnico Analisou o laudo técnico E falou, olha, não está bem essa parte Eu tenho dúvida nisso Ele faz um segundo relatório Indicando Efetivamente Uns novos quesitos E onde ele continua tendo dúvida Existem situações, mas isso são pontuais De caso a caso Que isso Cada administração Cada unidade da receita Tem um entendimento Que, por exemplo O perito fez um laudo técnico A empresa importadora Discorda do laudo técnico Desse perito Aí o que ela faz? Ela normalmente gera Um termo de inconformidade E coloca no sistema O perito analisa Esse termo de inconformidade E faz um complemento Do laudo técnico Então isso é algo que acontece Já teve situações Que você tinha um laudo técnico Mesmo assim Teve dúvida Ou o perito Teve um posicionamento E a empresa pegou E falou assim Não Mas eu estou achando Que a análise dele Não é esse caminho E talvez esse perito Esqueceu isso e aquilo Aí a fiscalização Solicitou um segundo laudo técnico Aí o laudo técnico Vamos supor Um laudo técnico foi A O outro laudo técnico foi B E aí teve um terceiro laudo técnico Para desempatar Então assim Tem situações e situações Caso a caso Pois é Eu estou te falando isso Porque então Eu tenho um caso bem prático Um laudo de equipamento Em Santos Uma requisição Foi lá Foi feito Foi trabalhado Entregue A fiscalização Solicitou um novo laudo E fundamentou Dizendo que os elementos Trabalhados Por aquele Perito Não tinham levado Em considerações Várias perguntas Que ele tinha feito E ao invés de solicitar O complemento Foi feito um novo laudo Com um novo perito Numa nova vistoria E apresentado A segunda fiscalização Respondido A todas as dúvidas Que ele tinha Postulado Isso Colocado no portal Fundamentado Escrito E o que gerou Por parte do importador Uma Um embate Dizendo Não O primeiro laudo Tinha trabalhado Assim 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 Foi respondido Logo Eu solicito Que não seja necessário Na prática O que estava acontecendo Parecia Que respondia Que era favorável Tecnicamente O primeiro laudo Mais ao importador Mas a fiscalização Ao fundamentar Não falou De favorecimento Da resposta Só que Simplesmente Não tinha respondido Questões A, B, C ou D Resultado O assunto Foi parado na justiça Porque o importador Falou Olha Não Aqui foi feito E não é comum Por isso A pergunta Para você Não O detalhe É que se você For verificar Existe Existe uma informação Para que seja feito isso Mas ele tem um poder Ele pode chegar A falar Não Porque assim Isso eu acho Que depende muito Do grau Que você está analisando E o que foi respondido Se você tem 10 quesitos Se a pessoa Não respondeu Um bem Perfeito Se você tem 10 quesitos O cara respondeu Bem 3 Deixou 7 A deriva Sem fundamentação Sem nada Aí qualquer um Vai falar Não faz sentido Aí o que ele pode Ter questionado É assim Por que eu vou Chamar esse perito Para complementar Um laudo Se nem O que eu pedi Ele fez Agora o que O que eu acho Que é muito importante Independente ou não É que o perito Converse com o importador Converse Converse com a área técnica Solicite Tem dúvida E manda um e-mail Ó Cheguei nesse ponto Eu estou te questionando Isso, 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 isso Porque eu não estou Encontrando a informação Eu não tenho essa informação Qual o porquê Que é isso O que não pode É o engenheiro Ir lá e responder No e-mail Da empresa Não, olha Por causa disso Disso, disso, daquilo Tá, mas cadê a fundamentação Então isso que é importante Ter manual técnico Ter fundamentação Manual técnico antigo Não dá para também Ser um manual muito novo Pois é